Oi gente, tudo bem? Sou a Adri aqui do canal Crochês da Adri e no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês mais um kit de suplá prontinho, tá? Eu acabei de fazer. Esse kit, olha, minha cliente escolheu um kit colorido e deixa eu mostrar para vocês, olha, é um kit de seis peças, né, de suplá, ou seja, eu fiz um na cor azul turquesa, eu achei que ficou muito lindo no azul turquesa, né gente, olha, que cor mais linda. E um na cor pink, um na cor azul royal, esse também, gente, eu achei muito lindo. Esse lilás, gente, eu estou encantada com esse lilás. Deixa eu ver se eu mostro a cor certa dele. Esse lilás, gente, é uma cor muito linda. É uma cor, assim, bem mais forte, sabe? Aqui não está tendo para ver direito, mas é uma cor muito linda. Esse aqui também, gente, estou encantada com esse. Esse aqui é cor, gente, olha, na verdade, ele parece um laranja neon, mas ele no rótulo é da Eco Brasil, esse tom aqui, e no rótulo está lá que é cor salmão. Então, eu achei muito bonito, sabe? Ele é mais ou menos um laranja neon, quase. E aqui, olha, o vermelhinho, né, o vermelho básico aí, que eu amo também. Então, olha, gente, são seis cores maravilhosas que a minha cliente escolheu. Aqui, olha, eu tenho o kit de porta-copos também, que a minha cliente pediu. Então, tem aqui também, nas mesmas cores aqui do suplá, tem os porta-copos, tá? Então, olha, gente, esse modelo de porta-copo, eu já tenho vídeo-aula aqui no canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, tá? Para quem quiser ver, fazer, tá bom? É muito fácil, rápido de fazer. E esse jogo aqui, olha, é de suplá também, eu já tenho vídeo aqui no canal, tá? E ele é bem rápido também para fazer, gente, bastante econômico, tá? Esse modelo. Ele é esse modelo tradicional aqui, olha, que é um dos mais vendidos, né? O modelinho dos mais vendidos. Esse modelo aqui, gente, é de gastar apenas 100 gramas de barbante número 6, tá? Fiz aqui todos com barbante barbante número 6. Então, gente, olha, espero aí que vocês gostem, tá? Também espero aí, quero até agradecer aqui minha cliente, né? A Daniela, que ela é membro aqui do meu canal, né, amiga? Muito obrigada, tá? Por estar sempre aqui. E eu espero aí que você goste aí do seu kit, tá bom? Que eu fiz aí com muito carinho pra você. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Não esqueça de olhar lá no... na descrição desse vídeo que vai tá lá a vídeo-aula passo a passo desse modelo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus! Tchau, 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 tchau!